Bom, aí você olha pra sua lista de coisas pra fazer e mãe tem lista, né? Você tem uma listinha de coisas pra fazer de semana em semana você vai atualizando aquela lista e tudo parece importante você já tirou tudo que você acha que dava não dá pra tirar mais coisas tem tudo ali que você sabe que realmente precisa ser feito e mesmo assim não sobra tempo no nosso dia pra gente fazer alguma coisa pra gente pra gente se cuidar ou às vezes até pra respirar um pouco mais mesmo o que você quer colocar no seu dia que hoje não consegue tem alguma coisa aí que você tá tentando fazer tá querendo, tentando incluir no seu dia e você não tem conseguido você já olhou pra alguém e se perguntou como aquela pessoa consegue dar conta de tanta coisa como é que essa mulher dá conta como é que consegue lidar tão bem com a casa com o filho, com o trabalho esse vídeo é pra você que é muito comprometida faz as coisas muito rápido faz mais rápido que você consegue você é muito competente muito comprometida com aquilo que você se compromete mas você não acha brecha na sua agenda pra conseguir incluir mais um projeto seu seja ele pessoal seja ele profissional você quer fazer mais só que a sua rotina já tá muito puxada e não te deixe abraçar mais uma coisa que você gostaria mas não tá conseguindo mas tem coisas que você sabe que você deveria conseguir incluir no seu dia tem coisa que você tá tentando incluir no seu dia que é importante pra você que é importante pra sua saúde, por exemplo ir pra academia voltar a estudar fazer alguma coisa que você sabe que é importante pra você que é importante pra sua carreira que você não tá tocando e pode atrasar o seu crescimento pode atrasar uma promoção pode até mesmo às vezes comprometer o seu emprego porque a gente precisa se reciclar a gente precisa se atualizar e aí vem aquele medo aquela agonia toda sabe você sabe dos impactos todos que podem acontecer na sua vida aí você olha pra sua agenda e você não consegue tirar nada e aí você dá aquele medo do futuro das consequências disso você se sente angustiada você se sente ansiosa e esses sentimentos eles estão ligados ao seu comprometimento a sua necessidade de se sentir útil porque quando você se compromete a fazer alguma coisa você quer ir até o fim agora eu vou te contar um negócio que você talvez não saiba que você já saiu dessa situação algumas vezes e você nem percebeu você quer ver só vamos supor que você tem só 15 minutos pra escrever um e-mail pro seu chefe antes de você sair correndo pra pegar os seus filhos na escola dá uma agonia né porque você tem só 15 minutos pra responder ele tá te cobrando isso tá te olhando de longe ali pra ver se você tá fazendo e aí você olha pro relógio porque você tem que sair pra pegar seu filho na escola mas aí você senta escreve aquilo que é mais importante só aquilo que é mais importante no e-mail sem muito detalhe vai direto ao ponto não explica muito porque você precisa terminar dentro do tempo que ele te pediu e realmente é algo muito importante e no final ele até te agradece por você ter conseguido fazer isso porque era algo realmente muito importante pra ele também e aí no final acaba dando tudo certo né então e isso não acontece só com você acontece comigo acontece com todo mundo principalmente com quem é mãe que tem esses momentos que não tem muito tempo pra fazer tem que ser rápida então a gente meio que aprende com a prática né e o que eu quero dizer pra você é que todo mundo mãe quem não é mãe homem todo mundo mas principalmente a gente que é mãe que tem essa sensação de fazer essas coisas mais rápido mas todo mundo tem que ocupar o tempo que tem pra fazer alguma atividade e a gente acaba preenchendo o tempo pra fazer alguma atividade que poderia ser em menos tempo você fala pá, você tá louca tem tanta coisa pra fazer minha agenda é super corrida mas isso é normal todo mundo faz isso né isso foi comprovado e tem até o nome de uma lei que chama lei de Parkinson e aí